Música Viver o coração De todo o povo dona vence E refilou com sua união Avante de reios encanto Ligando por mais uma faça Dourado e gigante ao caneiro Joga sempre com raça Avante de reios encanto Ligando por mais uma faça Dourado e gigante ao caneiro Joga sempre com raça Música Dourado e gigante ao caneiro Joga sempre com raça